Eu gosto muito de voar no litoral. Quando a gente está mais baixo, próximo ao nível do mar, o ar fica mais denso, então a performance da aeronave fica bem melhor, ela fica mais estável também, então isso faz com que o voo seja muito agradável, além do que o visual é sempre sensacional. Nesse dia, eu estava indo de Itanhaém para Ubatuba, então necessariamente eu tenho que passar por cima de Santos. Quando a gente chega ali na posição, a Praia Grande, a gente está chegando próximo à base aérea de Santos, então eu sou obrigado a chamar a base aérea pelo rádio e informar que eu vou cruzar a região. Normalmente, esse voo é autorizado sem nenhum problema e quando eu chego do outro lado de Santos, quando eu estou chegando já lá em Bertioga, eu preciso novamente reportar a minha posição e aí, a partir daí, o voo segue mais livre. Um dos motivos para a atmosfera ser mais estável no litoral é que durante o dia o vento normalmente sopra do mar, então ele não sofre nenhuma influência do relevo, que poderia causar turbulência. Então, normalmente é um voo muito suave, mas em algumas ocasiões o vento vem sim do continente. e aí, quando a gente passa perto da serra, pula lá, balança mesmo. Uma coisa que eu sempre observo nessa região é uma quantidade enorme de navios aguardando para atracar no Porto de Santos. É uma pena, né? É uma demonstração do custo Brasil, da deficiência da logística da infraestrutura brasileira. Eu já pousei uma vez na base aérea de Santos, fui muito bem recebido pelo pessoal e aí fui almoçar com meu amigo Ricardo Borges, a gente foi comer um peixe lá no restaurante o farol que fica lá no Guarujá, gosto muito de ir lá, recomendo, viu? O engraçado é que nesse dia que eu pousei na base aérea, de tarde o tempo fechou completamente, aí eu não podia mais decolar, então tive que pernoitar em Santos. No dia seguinte, ainda pela manhã, tive que esperar bastante tempo até o céu abrir, e aí sim eu consegui decolar na proa de Itanhaém. Essa orla de Santos ali na região do Boqueirão ficou muito bonita, eu gosto muito de passear por aí. Aquele jardim que fizeram ali, o calçadão que fizeram nessa região ficou muito bacana. Tem também o Aquário Municipal de Santos ali, um passeio interessante pra levar uma garotada, e por ali você sempre encontra algum restaurante bom, algum lugar gostoso pra comer um peixinho por ali. Eu gosto de passear lá. Bom, vou parar de empagar ela aqui e vou deixar vocês curtirem um pouquinho desse visual. E aí O que é isso? Eu gosto de passear lá. Eu gosto de passear lá. Eu gosto de passear lá. E aí E aí E aí Eu gosto de passear lá. Nessa região eu tenho uma rota específica que eu preciso seguir Eu preciso passar exatamente em cima do Porto de Santos Eu não posso, por exemplo, desviar para a direita e passar lá por cima do Guarujá Que é uma pena, né? Isso é uma região bem bonita para sobrevoar Mas quem sabe um dia É uma região Mas quem sabe o Guarujá Que é uma região especialmente nas altas Bom, espero que vocês tenham gostado do passeio Se sim, então não esquece de apertar o botãozinho de curtir Compartilhar o vídeo com os amigos E não deixe de se inscrever no canal E apertar o sininho Que aí cada vez que eu lanço um vídeo novo Vocês recebem uma notificação Tá bom? Valeu pessoal, um abraço Bora voar! Tchau